Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Um excelente sábado pra todos nós, espero que seja um sábado muito tranquilo pra cada um de nós que está assistindo esse vídeo, eu que tô produzindo esse vídeo também, espero que meu sábado seja ótimo, porque amanhã vai ser dia nervoso, amanhã retorna o campeonato brasileiro e eu vou confessar pra vocês, mano, se tem um campeonato que eu gosto de acompanhar, de assistir, de, pô, tá ali, é cobrindo, fazendo a cobertura também, olha que eu já fiz cobertura, por exemplo, de Liga dos Campeões e de Liga Europa, mas é muito, 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 muito maneiro o campeonato brasileiro, extremamente disputado, é um jogo que você precisa estar muito atento aos detalhes, porque realmente são os detalhes que decidem, vai ser um campeonato muito legal, por algo que eu gosto bastante, pela diferença de ideias, a gente tem o Miguel Gil Ramirez, a gente tem o Crespo, a gente tem o Antônio Oliveira, a gente tem o Abel Ferreira, a gente tem personagens de vários lugares do mundo, que chegam no nosso país, chegam no Brasilzão, pra somar, pra agregar a esse campeonato que a gente sabe que tem muito anos de oferecer, e eu acho que vai ser um dos campeonatos mais difíceis que a gente já teve, principalmente nesse período de pontos corridos, porque olhando assim a tabela, eu vejo poucos jogos de segurança, o que que são os jogos de segurança? Era o Curitiba ano passado, era o Botafogo ano passado, era o Vasco ano passado, os jogos que a gente já contava ali com os três pontos, mesmo o Atlético tropeçando contra essas três equipes, empatou com o Curitiba, empatou com o Botafogo, perdeu pro Vasco, eram jogos assim que a maioria olhava e falava, cara, vamos que vamos, porque esse aí dá pra ganhar. Acho que tem alguns times que entram mais frágeis no campeonato, por exemplo, Cuiabá, Juventude, próprio Esporte, mas são times que não vão deixar de fazer jogos difíceis, o Atlético já pega na segunda rodada um Juventude no Alfredo Jacone, que a gente sabe como é complicado, e pra começar bem o Campeonato Brasileiro, algo que o Atlético não costuma fazer, é seguir o ritmo, o Atlético vem bem nesse início de temporada, com o time principal são nove jogos, oito vitórias, então é um aproveitamento realmente muito poderoso, muito impactante, se a gente for olhar assim, acho que nenhum time tem esse aproveitamento, talvez o Grêmio do Thiago Nunes ali, mas a gente entende que eram adversários mais acessíveis, o Atlético acabou dando muita sorte nessa primeira fase de Sul-Americana, pelos confrontos que acabou pegando, mas isso aí também não é culpa do Atlético, o Atlético foi lá, se classificou com a segunda melhor campanha de toda Sul-Americana, um mérito também, e o jogador, cara, encerrou essa fase de grupos talvez com sua melhor atuação desde o seu retorno pro clube. Obviamente vocês já sabem de que eu tô falando, botei a imagem bem grande dele na capa, pra realmente chamar atenção, porque é sempre um assunto muito polêmico aqui no canal, tem que ser titular, tem que ser reserva, é craque, e é ultrapassado, é um jogador que consegue ajudar ainda, sempre é um debate muito frequente nas lives, né, então eu trago esse tema pra gente discutir, pra gente parar e pensar qual é o verdadeiro Jadson, por que eu faço essa pergunta, por que eu faço essa indagação? Porque se a gente for levar em consideração o Jadson, um jogador que ficou um ano parado, o Jadson é um jogador que pra muitos não agrega mais, em vários momentos eu compartilhei dessa opinião, em vários momentos o Jadson se limitou a uma faixa do campo muito pequena, se limitou a poucas participações ao longo do jogo, e isso me irritava muito, cara, isso me irritava muito. Você ter um cara que não recompõe bem, beleza, a gente sabe que o Jadson não tem o poder de marcação, que já teve em algum momento, ou não tem o poder de recomposição, mas que a bola passe mais por ele, que ele consiga gerar mais o jogo, que ele seja mais influente no jogo. O Jadson volta ao Atlético não como um jogador pra encerrar a carreira, o Jadson volta ao Atlético como uma lembrança, talvez, de um dos principais times da história do clube, que é o time de 2004. Então ele tem uma responsabilidade ali, ele tá voltando pra competir, ele não tá voltando pra participar. Até porque o Atlético que ele deixou era um Atlético extremamente competitivo, um Atlético que brigou pelo título até o final. Então ele sabe do que a gente tá falando. É um Atlético forte, esse de 2021, talvez mais fraco do que o de 2004, porque se você for botar ali na balança, jogo bonito do Atlético, eu acho que a torcida, basicamente toda, concorda com a unanimidade, que o time de 2004 é quase inalcançável, assim, pelas peças que tinha, pela qualidade do jogo. É uma pena não ter sido um time marcado por títulos, por conquistas. E o Jadson era o cérebro desse time. Então, existe uma memória efetiva muito grande, existe um saudosismo muito grande com o Jadson, mas é um jogador também que a gente precisa olhar e parar, e pensar, e, porra, existe muita expectativa em cima de você, meu filho. Então você tem que corresponder. Você tem que fazer por onde? Em vários momentos o Jadson não fez. Beleza, a gente pode argumentar que temporada passada, por exemplo, ele não teve pré-temporada. Isso é um fato. Realmente, a condição física do Jadson se mostra melhor nessa temporada. Mais participativo, correndo, mais, acho justo. Mas, já fica a indagação. Por que foi tão escalado a temporada passada, em alguns momentos que a gente precisava do resultado, e acabou ficando um time menos agressivo, como foi o caso do jogo contra o Grêmio, na Arena do Grêmio? O jogo contra o Inter, na própria Arena da Baixada? São situações, assim, que acabam criando uma implicância, porque ele não conseguiu ajudar no momento que poderia botar o Atlético na Libertadores. Mas, beleza, passou, agora a gente entende. O Jadson 2021, qual é a versão verdadeira do Jadson? Porque se a gente pegar nos últimos três jogos do Sul-Americano, a gente tem, basicamente, duas versões. Uma que o Jadson se reduz a ser o camisa 10, só que é um camisa 10 antigo, é um camisa 10 ultrapassado, que fica mais paradão ali na entrada da área, esperando pra fazer uma enfiada de bola, pra dar um passo por cima. Esse Jadson aí, cara, eu acho que não é nem que o Atlético não precisa. O futebol brasileiro não quer mais esse jogador. Não quer mais esse perfil. E, a partir disso, eu fico me perguntando, será que vale a pena manter esse jogador? Porque, se a gente for pensar em outras peças de organização do time do Atlético, são jogadores de chegada na área, de finalizar de longe, de tentar ativar os laterais a todo momento, como é a parceria Kelvin e Cão, você tem um Terence mega artilheiro vindo de temporadas excelentes no Uruguai. Então, são jogadores que te entregam mais. Não se resumem a um estilo de jogo, a um momento do jogo. Então, por isso que eu sempre indago. Será que é esse o Jadson que a gente quer? Porque o Jadson pode ajudar. E o jogo contra o Alcas dele foi excelente, cara. Eu saí batendo palma do Jadson no jogo contra o Alcas. Ele não mudou a posição dele, mas ele mudou a funcionalidade dele. E a gente precisa pensar mais nisso no futebol. Como a posição, obviamente, é importante. Você não vai botar um goleiro no ataque. Mas a funcionalidade do jogador pode ser diferente. E o Jadson, com uma funcionalidade mais participativa, mais influente no jogo, por toda a responsabilidade que a gente já falou, mas também por uma qualidade que ele tem e é indiscutível, ele pode ajudar, cara. Vocês sabem quanto tempo eu bato na tecla do ritmista? Ontem o Atlético tinha o Richard mais na frente da área, protegendo, vivendo uma grandíssima fase. Um Christian sendo o cara da transição, da saída da pressão, do ataque na área, chegando para finalizar. E você tinha o Jadson organizando o jogo, voltando, sabe? Participando dos lances do gol. A gente vai ver os sprints agora. Tanto no primeiro gol, ele ajuda ali na saída de bola, no momento que o Zé está pressionado, então o Jadson volta para ser esse cara que desafoga o time. Quanto o lançamento no segundo gol. Então é um cara efetivo. Ano passado eu batia muito nessa tecla da efetividade. Vou dar aqui, ó. Meu braço a torcer vem sendo muito efetivo. Então, é aquilo. Se for esse Jadson no jogo contra o América, no jogo contra o Havaí, no jogo contra a Juventude, nas oitavas da Sul-Americana, não tem o mínimo motivo para tirar ele do time titular. Apesar de preferências pessoais, não tem o mínimo motivo. Um cara participativo, um cara criativo, um cara que faz o jogo girar. Um cara que bota seus companheiros em posições de finalizar. Sabe? Um dos principais criadores de chance do Atlético na temporada. Não tem jeito, rapazinha. Se ano passado eu falava que ele não criava nada, esse ano o bicho está criando. Já são 11 K-passes. Passes chaves na Sul-Americana. Já teve assistência, já teve situações assim que a gente vê que é um Jadson que agrega mais. Só que é aquilo, a funcionalidade dele precisa ser muito bem definida. E como é um Jadson que agrega mais, eu quero ver esse Jadson mais participativo. Eu quero ver esse Jadson buscando a bola na defesa e guiando o time ao ataque. Pô, cara, se tem alguém com qualidade para qualificar a nossa saída de bola, que é um problema. Se tem alguém com qualidade para criar mais situações de gol. E a gente viu que o Atlético, no último terço, acaba se virando bem. Sabe? Precisa melhorar a questão da finalização, mas acaba se virando bem. A questão é chegar até o último terço. E o Jadson fazer essa bola chegar, como a gente viu aí no lance do segundo gol, de maneira muito mais fácil, de maneira muito mais coesa. Então, no final das contas, tem tudo para ser um jogador importante. Mas aí é a questão. Vai aguentar se esse jogador, fisicamente, participativo, que vem, busca jogo, distribui, e a compreensão técnica vai fazer com que ele seja esse jogador? Porque a versão Jadson contra Alcas é a versão que eu quero que seja verdadeira, né? Então, disponendo, espero que o Jadson verdadeiro seja esse aí, que a gente viu no último jogo do Atlético, na primeira fase da Copa Sul-Americana. Beleza, rapaziada? Tamo junto, tá na Ju? Tchau, tchau, tchau.